TV do Berro Olá, estamos começando o primeiro programa especializado em caprinos e ovinos do Brasil. Foi buscando mudanças que muitas pessoas descobriram que é possível ganhar dinheiro. Esse é um dos assuntos do nosso programa de hoje. Vamos mostrar um criatório que mudou de ramo, deixou de criar cavalos para trabalhar com ovinos. Um outro que só quer saber de criar animais para corte. Higiene, limpeza e alimentação balanceada tem sido as armas de um criador em Iperó, interior de São Paulo, para chegar à marca de 300 novos animais por mês. Nossa reportagem foi descobrir o que mais tem sido feito por lá para garantir este número. Vamos acompanhar? 2.400 ovelhas. A criação de ovinos da raça Santa Inês para corte começou há um ano e meio nesta fazenda em Iperó, região de Sorocaba, interior de São Paulo. Os borregos destinados ao abate são resultado do cruzamento das matrizes com reprodutores da raça Dorper, que tem como finalidade o aumento da produção de carcaça. Os machos ficam confinados neste recinto, onde aguardam o período de monta. São seis da raça Santa Inês e 12 Dorper. As fêmeas são criadas a pasto, distribuídas em piquetes. Neste, estão as ovelhas em fase pré-parto. Neste outro, as que estão no período pós-parto. Estas estão sendo preparadas para a monta. As matrizes que podem servir de base para a formação da raça também têm um espaço reservado. Aqui nós temos 300 matrizes, que já são registradas de base, que nós vamos colocar o animal reprodutor nosso Santinês em cima dessas matrizes, para fazer mais matrizes, tanto para venda, como para entrar no nosso rebanho também. Elas são separadas do plantel, são as que têm as melhores características, é isso? Isso, elas são registradas de base, quer dizer, elas têm todas as características da raça Santinês. Vem um técnico das Paco aqui e registra ela para nós. Elas aqui têm todo um padrão, nós colocamos com reprodutores registrados, e para tirar matrizes para nós, que vai formar o nosso plantel, essas matrizes já sairiam com um grau de sangue que a gente chama de PROV, é um PROV I, e isso mais para frente vai ser nossas matrizes PROV I, que vai gerar o nosso PROV II, e mais para frente o nosso PROV III. Na fazenda, os animais têm 85 hectares de pastagem à disposição. Além do capim, recebem silagem de milho e ração. A alimentação é colocada no coxo duas vezes ao dia. Esses animais aqui, as paridas e as pré-parto, elas comem em torno de um quilo e meio de concentrado, desculpe, de silagem, e em torno de 150 gramas de concentrado. E isso a gente fornece dividido em duas vezes durante o dia. A intenção é criar uma sequência dos grupos de animais para a criação a campo, da gestação da matriz até o abate da cria. Uma sequência de pré-parto, pós-parto até os 15 dias, com três mamadas diárias. De 15 a 25 dias, duas mamadas diárias. De 25 até 45, 60 dias, uma mamada diária. Que benefícios isso traz? Ele dá um ganho de peso melhor para o borrego, e o desmame dele não é tão traumático. Então, isso vem a causar para ele um maior ganho de peso, que é o que interessa para nós. Outro projeto é implantar o pastejo rotacionado com irrigação. Nós já estamos piqueteando todos os pastos, para fazer uma sequência de pastejo rotacionado, onde vai melhorar a qualidade do nosso capim, diminui a verminose. Tem vários benefícios que isso vai causar para nós. O projeto é fazer irrigado também. Para não ter uma época dessa, que era uma época que teria que estar chovendo ainda, já está tendo essa seca. O sistema de engorda também deve ser ampliado. Nós vamos implementar aqui um creep feed com o quê? O borrego vai ficar preso e a mãe vai para o pasto. Então, ela viria aqui três vezes por dia para amamentar ele, que a gente chama de mamada controlada. Aí o ganho de peso dele é maior. Para o gerente da propriedade, o segredo de uma criação bem-sucedida está nos cuidados com a limpeza. Eu acho que a limpeza é fundamental. A gente tem uma equipe hoje mais ou menos treinada, a gente está formando o pessoal ainda. E é fundamental todos os dias a limpeza. Isso porque diminui a questão da verminose, diminui também o trabalho de... A gente consegue fazer com que o trabalho aumente, não vai concentrar muita sujeira. E o conforto dos animais, que é o principal objetivo disso. A verminose para nós é o grande vilão. Para isso, nós fazemos OPG. Nós fazemos tanto OPG 15 dias após a vermifugação, para ver se essa vermifugação fez efeito. E, geralmente, antes da vermifugação também, para ver... Dois exames de OPG. A gente tem exames para ver se já está na hora de vermifugar, para a gente não ficar dando vermífugo aleatoriamente. O que detecta esse exame? Isso é ovos por grama. Então, nós conseguimos encontrar quantos ovos tem por grama. Então, a partir de uma quantidade de ovos, a gente vermifuga ou não vermifuga. Se ele estiver abaixo, não vermifuga. O gerente conta ainda com uma contribuição especial para manter os espaços limpos. A ajuda dos bodes. Essas quatro ou cinco cabeças têm uma participação especial, no caso da limpeza de campo. Ele vai para a parte de leguminosa, como os matinhos que aparecem lá, ele tem ajudado bastante. De acordo com o Giovanni, hoje, em média, 230 fêmeas dão à luz por mês. O objetivo é atingir o índice de 350. Com 18 anos de experiência no tratamento de ovinos na Bahia, estado com o maior número de cabeças da raça Santa Inês, ele é otimista quanto ao crescimento da produção paulista. Olha, eu vou falar em qualidade. Em quantidade, eu prefiro não comentar. Eu acho que São Paulo tem tudo para superar a qualidade da Bahia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.